Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje direto da casa de Mamily com Rebequinha, olha aqui na câmera Rebequinha pra ver esses olhos lindos. Rebequinha é minha sobrinha do coração, ela é filha da esposa do meu irmão. Este aqui, que coisa linda aqui ó, com esse penteado tupete lindo de viver, este é o filho do meu irmão, meu afilhado, sobrinho João Augusto. Nós três estamos aqui, abaixa aí pra caber todo mundo. Ai que lindo, estamos esborrachados nesse sofá de Mamily, que não é um sofá gente, ele é um abraço, não é gente? Esse sofá é uma delícia, né? Rebequinha não fala, gente, o gato comeu a língua dela e ela tá fazendo um tratamento pra ter de volta a língua. Vamos ver se o tratamento fez efeito. Fala, oi meninas. Oi meninas. Conta alguma coisa aí pra elas, alguma coisa legal do seu dia. Conta aí alguma coisa. Ai meu Deus, ela está acanhada, mas é linda gente, olha que olhos e que cabelo, pele branquinha. Agora este menino aqui, moreno lindo, faz, olha que olhar sensual gente. Ele está apaixonado. É, 11 aninhos gente, está se apaixonando pela primeira vez. Pela Martinha. Martinha? Rebequinha, me conta esse babado, filha. Eu não tô sabendo disso. Não, 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 não. É a filha da Marta. É a filha da Marta. Ai meu Deus, gente, babado forte nesse canal do YouTube. Nós estamos descobrindo coisas que eu não consegui descobrir sozinha. Da Marta, ela chama Lívia, filha da Marta lá de Florina. Nossa, essa é outra gente. Essa é outra. Ela tá com um problema na cabeça, ela não tá conseguindo pensar muito bem. Você que é chato. Gente, a casa da mamile é desse jeito. E quem tá rindo é mamile. Daqui a pouco eu vou ali pra gravar com ela, viu? Esse menino não pode me ver, gente. Ele perde dinheiro. Eu tenho cara de caixa registradora, de banco. Ó, aqui sai o dinheiro, aqui é os teclados. Banco Leila, Diniz? É. É? Ó, e eu vou ganhar beijo pra ganhar um dinheirinho aí? Ah, e da Rebequinha? Rebequinha não quer dinheiro? Não? Não, ó, não quer não, mas ganhei beijo. Ou seja, quer o dinheirinho também. Dá tchau vocês aqui pra eu falar oi com a minha mãe lá. Tchau pras crianças, daqui a pouco mamile de novo. Oi, gente! Agora com mamile. Meu cabelo tá dia de chuva, um horror, e mamile não levanta, gente. Então eu tenho que agachar aqui, ó. Tá deitada, cansada de mexer com a Jaquita. E olha aí, meninas. Oi, Andréia. Um beijão pra você. Eu dei seu beijo pra ela, Andréia Melete, que deixa comentário todo dia pra mim. Eu amo de paixão. Beijo. Aproveitando o beijo também pro filho da Cacau, gente. Gente, agora eu esqueci. Vinícius? Não, não lembro o nome dele. Me deu um branco, gente. Perdão. No próximo eu vou lembrar. E beijo pra Malu, linda de viver, filha da Jubetine, que também me assiste no YouTube e na televisão da casa dela. Beijo, meninas. Tchau. Estamos na sexta-feira, dia que eu mais gosto da semana. E eu passei aqui pra mamar um pouquinho de mamile e tô indo embora. Ai, bebezinha. Ai, bebezinha do mundo. Oi, gente. Tô aqui no escritório. Eu comprei uma camerazinha da Samsung, dessas simplesinhas mesmo, no site do Walmart. Chegou. E eu tô fazendo os testes pra ver se dá certo ou não. Isso aqui é um teste com a máquina. Não estou gravando com o meu celular. Tiriririru. Depois eu tiro... Depois eu gravo com o celular a câmera pra mostrar pra vocês como é que ela é. Ela é tão pequenininha que cabe aqui na minha janela do escritório, ó. A iluminação é ótima. Então agora eu tenho um lugar pra gravar sem precisar de tripé e nem nada. E você até sabe quando você tá feliz? Eu tô feliz hoje. Ih, chupando chiclete. Gente, eu amo chiclete. Sabe o Trident de cereja? Pensa num negócio gostoso. Essa máquina não foca, gente. Então... O celular foca. Eu tô testando. Tô aqui pra ver a claridade no escritório. Beijos. Brincando com a maquininha nova. E aí, gente. Tudo bem? Tô aqui no escritório mais uma vez fazendo o teste agora com um tripézinho micro que eu comprei pra pôr essa câmera digital. Eu tô morrendo de calor e de secura. Eu amo calor. Eu sempre digo que eu sou solar, que eu gosto de verão. Mas eu não gosto desse tempo seco. Na verdade, as pessoas falam assim... Ai, o verão tá chegando. Se tá quente agora no inverno... Imagina no verão. Mas no verão chove, gente. O problema é esse. Agora no inverno não chove essa secura. Minha garganta tá horrorosa. A voz, até pra gravar vídeo, deve sair meio rouca, meio estranha. É isso. Por enquanto não tem novidade. Eu estou adorando. Mas eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. E já são dez e vinte da manhã. Vou mostrar pra vocês. Olha como que fica aquele flico. É... Fli... Flico, né? Que eu falei pra vocês que é o aplicativo do relógio grande na tela. Olha como ele fica. Eu adoro isso, gente. É isso. Sem muita novidade. Sem delongas. Gostei de carregar esse tripézinho aqui pra máquina. Me deixa segurar com mais destreza, né? Não fico com medo de derrubar. Ok? Beijos. Música. Música. Por забastarah.